Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Aquele dia, na primeira reunião que tivemos com o prefeito, ficou agendada uma visita ao Ministério Público, com a promotoria, referente aos quebra-molas, e onde nós, todos os vereadores, fomos convidados, alguns não puderam se fazer presente, onde o prefeito nos disse que não podia fazer quebra-molas por causa da promotoria. Tenho os senhores testemunhas disso. Chegando lá, na saída, eu disse, eu fiquei até com vergonha. O então promotor não tem nada contra, ele é favorável aos quebra-molas, ele zela pela segurança dos munícipes, dos alunos nas escolas. Então, a gente viu que realmente é a má vontade da administração municipal em fazer os quebra-molas. Ele foi claro com todos que estavam lá. A única coisa que ele pode intervir é que se estiver fora de medida e fora de tamanho, ora o que aconteceu com aquele quebra-mola lá na frente do Miguel Nunes Rebelo na escola, onde teve uma denúncia, ele solicitou à prefeitura que readequasse aquele quebra-mola. Então, a gente pede, pede, pede aqui, e chega ali e diz, ah, é o fulano, é o ciclano. É a má vontade, vereador Leonardo. Nós passamos vergonha aquele dia. Os senhores que nos acompanharam lá, ficamos com vergonha realmente. Música Música Música